Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Hoje o que a gente tem? Você já sabe, né, velho? Não precisa nem ficar falando, né? Hoje a gente tem unboxing, rapaziada. Unboxing, é isso aí mesmo, ó. Vamos desencaixotar. Vamos abrir a caixa. Pra quem não sabe, unboxing é abrir a caixa. É... Bom, pra quem não sabe, essa caixa aqui é de um pedido que o Cova fez e um site alemão, um site alemão, que tava com diversas promoções e tava valendo muito a pena importar, né? Pra quem me segue no Instagram sabe do que eu tô falando, mas pra galera que só me acompanha no YouTube aqui provavelmente não sabe, né? Então, não deixa de me seguir no Instagram pra ficar por dentro do meu dia-a-dia também, dos reels, dos vídeos que eu posto pra vocês aí, tá? Então isso aqui foi um pedido que eu fiz lá no site da Moto In. Tava com uma promoção muito boa de fim de ano e tava valendo muito a pena importar. Eu ainda fui taxado. Eu vou colocar na tela pra vocês aí o valor do produto e o valor que eu paguei de taxa desse produto aqui, tá? Então se a gente somar os dois aí, vocês vão ver que vai dar basicamente R$1.500, R$2.000 de economia, tá? Então aqui no Brasil esse produto aqui tá em torno de R$4.500 e em alguns anúncios chega até R$5.500, tá? Então é uma economia muito boa e tava valendo muito a pena importar. Então hoje, né? Tô fazendo um unboxing aqui pra vocês, já comecei, não deveria, né? Mas, é isso aí. Pra quem não me segue, já aproveita, se inscreve aí no canal. Não deixa de ativar o sininho também pra receber a notificação aí quando o Corvo postar um vídeo novo, né? E é isso aí, vamos que vamos. Roda a vinheta aí. Roda a vinheta, roda a vinheta. E bora pro unboxing. Então galera, é isso aí, ó. Estamos aqui abrindo a nossa caixa de Pandora. O que a gente tem aqui dentro? Um bocado de papelão. Não sei pra que esse papelão todo aqui. Não tava nem fazendo o volume direito o negócio. Ó. Mano, papelão esquisito, velho. Papelão esquisito, mano. Serve pra nada. Ó lá. Aqui é um papel de devolução, né? Tá dando as informações aqui do pedido e etc. Se o cara quiser devolver porque não serviu, etc. Tá tudo aqui. E aqui dentro, temos o nosso pedido, mano. Tchan, tchan, tchan. Ah, meu zé. Cês tão ansiosos, né? Eu tava mais ansioso ainda. Aí, ó. Porra, essa daqui foi a aquisição, rapaziada. Puta que pariu. Eu demorei um ano e pouco pra comprar essa porra aqui, ó. E eu não me arrependo, mano. Não me arrependo. Puta de uma aquisição. Vou mostrar pra vocês agora, ó. Tem mais nada dentro da caixa, tá? Tô feliz pra caralho com essa porra agora. Caralho. Desculpa o palavrão aí, velho. Mas é que é, pô, é muita emoção, né? Olha aí, ó. Será que tá com... Tá com alguma trava aqui? Acho que tá aqui, né? Ah, rapaziada. Ah, rapaziada. Aí, ó. Pra vocês que querem ver, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. É assim que se abre, tá? Aqui, ó. Cadê? Aí, ó. Aí, ó. Porra. Outro nível, hein, rapaziada. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda, mano. Olha isso aqui. Olha isso daqui, rapaziada. Ó. Que delícia, mano. Caralho. Porra, que bota bonita, mano. Que bota bonita, mano. Caralho. Pô, nas fotos ela já era bonita. Mas, pessoalmente, é muito mais bonita, mano. Olha só os detalhes que ela tem aqui, rapaziada, ó. Símbolo da Alpine Stars aqui no calcanhar. Tem o Supertech R aqui, ó. Aqui ela tem um velcro de, ó. Parece de patins, né. Parece um velcro de patins, mano, ó. Porra, muito top. E aqui embaixo também tem um detalhezinho escrito Alpine Stars. Aqui do lado, Supertech R, ó. Está com vocês, ó. Mano, vou tirar as duas aqui pra vocês verem. Olha isso. Mano, ela tem um forro interno. Vocês não têm noção. Olha só isso aqui. Eu vou entrar no detalhe pra vocês já, já. Pera aí. Deixa eu só tirar isso daqui daqui de cima. Ô, a caixa é bonita, hein, mano. Porra. Dá até vontade de guardar a caixa, mano. Aí, ó. Ó lá. Bonita ou não? Deixa os comentários aí se vocês acharam bonita. Eu? Eu? Meus amigos. Pra quem não comprava uma bota há seis... Seis anos? Eu já tenho moto desde 2014. Quando eu comprei meu equipamento foi 2015. Eu tô há exatos sete anos sem comprar uma bota, mano. Eu vou até mostrar pra vocês a minha bota antiga, tá? Aguenta aí. Olha isso aqui. Olha isso aqui. É a minha bota antiga. Guerreira pra caralho. Durou oito anos, foi isso? 2015 até agora? Sete anos, né? Vamos dizer. Sete anos durou, mano. Olha aí, ó. Tá inteira. Inteiraça, não vou dizer, né, mano. Mas ela ainda tá... Tá usável. Vamos dizer assim, né? Só que aí já perdeu algumas coisas aqui em cima, né? O solado aqui já começou a descolar, ó. Né? Algumas coisinhas é obrigado. Com o tempo não tem como fazer, né, mano. Mas foi guerreira, tá? Sete anos usando ela, mano. Vale a pena comprar, hein, mano. É caro? É. Mas dura, mano, tá? Demorei sete anos pra comprar essa aqui, ó. Pra vocês terem noção. Então, galera, ó. Botinha Alpine Stars Supertech R. Tamanho 45, tá? Eu pedi o tamanho 45 porque é o meu número, né? Meu pé é 43, né? Mas pras botas a gente tem que pedir sempre dois números a mais. Pelo menos pra Alpine Stars, tá? Eu não sei se pra outras marcas, por exemplo, Dainese ou sei lá, outras marcas aí que tem no mercado, se é o mesmo tamanho do pé, tá? Mas Alpine Stars é sempre dois números acima do teu número que tu calça o tênis, tá? Tá aqui. Bonita pra caramba aí, ó. Vou dar um 360 para vocês ver, ó. Ó. Como é que é cada lado da bota, né? Isso aqui é a parte interna do pé direito, parte externa do pé esquerdo. Ó. Como é que é atrás. Ó. Atrás é assim. E aqui, o outro lado. Mano, bonita. Gostei demais da aquisição. O que que ela tem, tá, rapaziada? Vou mostrar um detalhe pra vocês aqui, ó. A gente já vê que ela tem aqui, ó. Um reforço na lateral do pé, né? Ela já tem um reforcinho aqui, ó. Nos cantos dos dedos aqui. Ela tem um reforço aqui em cima, né? Que é onde a gente bota o pé. Aqui no pé esquerdo, por exemplo, é onde vai a alavanca de marcha, né? Então, ele já tem um reforço aqui em cima também. O que mais que tem? Tem um reforço no calcanhar, tá? Aquela toda reforçada no calcanhar. Acho que é isso. E aqui em cima tem um plásticozinho, acho que pra... Pra questão de colisão, pra não bater a canela, etc, né? Pra proteger bem a canela aqui. Então, como que abre essa bota, cara? Porque ela é diferente da minha, tá? Que eu tenho ali. Ela é bem diferente. Ela abre aqui em cima, galera, ó. Ela tem um nivelador, ó. É uma cinta, basicamente. Sabe aquela cinta de capacete que a gente passa assim e faz um... É o mesmo esquema aqui, ó. Olha só. Ó. Ouviram? Tá bem suave o barulho, mas... É assim que funciona, ó. Ó. Ouviram? Bem simples, bem prático, né? Não é mais velcro, como é a minha. A minha era velcro, né? E aqui a gente tem também, ó. A gente tem um... Um zíper, né? Pra facilitar a... A... A colocação da bota, né? Então, cara, tem uns fios aqui dentro. Eu acho que... Mano, eu não sei pra que serve isso aqui. Eu ainda vou descobrir. Eu acho que isso daqui é pra apertar, né? Eu vou descobrir pra que serve isso daqui. Logo menos. Provavelmente isso daqui é pra dar uma... Uma apertadinha melhor na bota interna. Eu acho que ela sai, tá, rapaziada? Eu não queria dizer nada, mas eu acho que ela sai. Ó. Ela sai, ó. Aí, ó. Tem uma botinha interna, ó. É duas botas numa só, rapaziada. É duas botas em uma, tá? Então, essa aqui é a parte interna, tá? A minha outra não tinha. Tá? Essa aqui é novidade mesmo da... 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 É bem reforçada aqui dentro. Dois parafusos aqui, ó. Tá? Já tem mais proteção na lateral do pé. Ó. Tem outra proteção aqui, ó. No tornozelo. Tem uma proteção de novo aqui no calcanhar, ó. Mano. Bagulho... Outro nível, tá? Isso daqui é bota que é usada na MotoGP, mano. Tá? Em todas as competições de... De motociclismo aí, de alto nível. Essa daqui é a bota principal que o Parnestars fornece para os pilotos, tá? Então, é... Pô. É alta qualidade mesmo, assim, ó. Mesmo. Então, ó. A botinha vai ali dentro. Encaixa aqui. Né? Fica até mais fácil também para lavar, né, mano? Se o cara precisar lavar, porque, pô, às vezes o cara sua pra caramba. Pega um track day aí, o cara sua pra cacete. Né? Então, é sempre bom estar higienizando a bota aí. E, mano. É isso, cara. É isso. Ó. A gente fecha aqui. Bota o pé lá dentro. Fecha aqui. Tem um velcrozinho aqui, ó. Pra segurar. Aí, lacra aqui, mano. Ó. Fechou, mano. Tá feito o rolo. Baita de uma bota, rapaziada. Que bota linda. Que bota linda, mano. Logo menos eu vou fazer o test ride dela, tá? Eu vou vestir ela, né? Vou botar uma câmera pra fora pra dar uma olhada, pra ver como é que ficou no pé, etc. Não vou vestir agora. Mas, tá aí, ó. Pra quem quiser comprar, mano. O link tá na descrição do vídeo, tá? Não tem cupom, infelizmente. O Convo não tem parceria com esse site. Mas, tá valendo a pena importar, velho. Tá valendo a pena importar porque, no final das contas, o cara economiza bastante dinheiro aí, tá? Então, pra galera que tá procurando equipamento aí pra comprar e economizar, mano. É o jeito de importar. Não adianta. Mesmo que pague a taxa aí que a receita te cobra, vai sair mais em conta, tá? Eu já mostrei pra vocês aí qual foi o valor, né? Então, é isso aí, rapaziada. Linda demais. Gostei bastante da bota. Ah, esqueci de falar, ó. Vem aqui o manual e vem aqui dois adesivos, ó. Do Alpine Stars. Padrão Alpine Stars, né, rapaziada? Todo produto do Alpine Stars aí, eles sempre mandam os adesivos aí pra gente colar na moto, colar na janela, colar onde for achar melhor, né? Então, é isso, turma. Ó. Deixa eu tirar isso aqui, tá? Isso aqui tá me irritando. Aí, ó. Pronto. Tá feito o rolo, rapaziada. Então, é isso aí. Fechou? Completamos aí o unboxing da bota da Alpine Stars que o Coven portou. Espero que vocês tenham gostado do unboxing aí. Foi meio rápido, lógico, não tem muito o que fazer, né, cara? Eu até poderia vestir, mas agora vai ficar inviável. Mas, assim que eu fizer o test ride dela, eu vou mostrar todo o procedimento de vestir, de botar, de apertar, de testar ela, enfim. Eu vou fazer no próximo vídeo pra vocês. Aqui era só unboxing mesmo. Fechou? É isso aí. Tamo junto, rapaziada. Obrigado mais uma vez a todos que compareceram aí. E é isso aí. Bora que... Agora é só alegria. Botar uma botinha nova. Meu Deus. Botinha nova. Vai ficar o luxo, meu jovem. É isso aí. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Brau. Fui. 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 E aí